O Sporting surgiu muito agressivo nos minutos iniciais. O Beira-Mar entrou em campo parecendo temer a equipa adversária. Beira-Mar que pode queixar-se da ausência de Alain, mas Bugre, que o substituiu, acabou por estar bem e cutar-se ao nível do Belga, que se encontra lesionado. Primeiro pontapé de canto neste lance aos 7 minutos. Pertensa do Sporting, mas sem qualquer perigo. Aliás, o jogo não teve grandes situações de perigo. Neste livre aos 17 minutos, é Bugre quem dá um certo tom de inconformismo. A partir daqui, o Sporting perdeu agressividade. O Beira-Mar, por seu lado, perde o respeito aos Leões. O primeiro pontapé de canto para o Beira-Mar surgiu aos 22 minutos. E é consequência do ascendente, que então já existia por parte dos aveirenses. É também em consequência lógica desse ascendente que surge o primeiro golo do jogo. Aos 24 minutos, para o Beira-Mar, mérito para o número 9 aveirense, Bugre, que rodeado por adversários, consegue fugir-lhes à marcação e rematar com êxito. Na repetição, é possível observar o excelente trabalho de Bugre. Na primeira parte, mais uma situação de perigo, uma vez mais para o Beira-Mar e ainda por Bugre. Foi aos 33 minutos, nesta jogada, desentendimento da defesa Sportingista, Bugre isola-se e permite a intervenção de Vital. No final do primeiro tempo, a vantagem assentava bem ao Beira-Mar. Os aveirenses foram a equipa mais agressiva e perigosa. O Sporting revelava incapacidades ofensivas. Segunda parte, o Sporting faz entrar Paulinho Cascavel. Era a tentativa de Pedro Rocha inverter o rumo dos acontecimentos. Acaba por conseguir os seus objetivos aos 60 minutos. Aqui o alívio de Diniz para Canto. E é na sequência deste pontapé de canto que a defensiva aveirense não marca Silas, que a tira a contar aqui. Era o empate a um golo, função de uma desconcentração do Beira-Mar, aproveitada e bem pelo brasileiro Silas. O banco de Sporting respirava de alívio. Esta terá sido a chave do jogo. A partir daqui, o Beira-Mar nunca mais conseguiu acertar taticamente. Como prova disso, novo golo para o Sporting aos 64 minutos. A jogada começa neste livre. Executado por Carlos Manuel, a bola chega a João Luís, que atira sem hipóteses para Miguel. Na repetição, é possível ver a falha de marcação da defensiva do Beira-Mar, a João Luís. 2-1 para o Sporting. Era possível vislumbrar certa incapacidade aveirense para virar o resultado. Duas substituições para cada lado. Aqui, Mazide entra para o lugar de Forbes. É Mazide quem, aos 83 minutos, cria nova situação de perigo para o Sporting. A jogada é esta, do lado direito, e o remate centro de Mazide. Erra por pouco a baliza de Miguel. Somente outra situação de perigo até o final do jogo é protagonizada por este homem, Guilau, que entra para o lugar de Abdel Ghani. Aconteceu mesmo em cima do tempo reglamentar nesta jogada. Guilau tenta o chapéu ao guarda-redes Vital, mas erra a execução. Final do tempo reglamentar, 2-1 para o Sporting, que não deixa mais. marcada em Aveiro.